Mais sucesso, Jopó! Lá, lá, iá, lá, iá Canta aí! Lá, lá, iá, lá, iá Amar é tão sagrado pra quem sabe amar Jamais confunda amor com se acostumar Tem que puxar, tem que apostar a todo tempo Pra que nosso sentimento possa renovar Com crise é tentar amor só de empachada Cada um vai pro seu lado Não tem cheiro, nem abraço, nem carinho Boa noite, sem beijinho, dorme junto, separado Tem casal que esponja, joga foto na rede, não é verdade Tem casal que se ama demais pra levar sua intimidade Eu ainda acredito na borda de prata, na borda de ouro Quem sabe, canta aí! Quando a gente se iludir, a cabeça pira E quando a gente se completa essa felicidade É verdade Quando a maré não tá pra ver, chuva, cumbia Lá nunca ajuda na alegria, na diversidade Vamos sambar, vamos sambar, bora Amar é tão sagrado pra quem sabe amar Jamais confunda amor com se acostumar Tem que puxar, tem que apostar a todo tempo Pra que o nosso sentimento possa renovar Proficia é tentar amor E deixe a produção de amor Vai pro seu lado Não tem cheiro, nem abraço, nem carinho Boa noite, se a roupa me salve, moral É verdade, esponja, joga foto na rede Sua intimidade Sua intimidade Eu ainda acredito na borda de prata, na borda de prata, na borda de prata, na borda de prata, solteiro Quem tá solteiro, que tá solteiro, canta aí! Quando a gente se iludir, a cabeça E quando a gente se completa essa felicidade É verdade É verdade Quando a maré não tá pra peixe, o barco vira Quando tá junto da alegria ou da diversidade Vai Amar Amar é tão sagrado pra quem sabe amar É o Noé Quem era feliz